Para obter sucesso, você precisa desafiar a sua mente e fazer o máximo. Geralmente as pessoas, quando escutam um vídeo como esse aqui, escutam uma palestra e passam o pensamento de construir alguma coisa nova, geralmente vem aquele sentimento de ser incapaz de executar uma determinada tarefa. Então, de uma vez por todas, entendo o seguinte, o maior reside dentro de você. Dentro de você tem a centelha divina, tem a luz mais poderosa que existe no universo. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos deuses, como está escrito em João. Cara, se você está tomado desse poder e você e Deus está contigo, eu sempre falo, é preciso você pedir. Nós temos o livre-arbítrio. No momento que você pediu, recebeu. Se você pedir proteção, se você pedir para ser guiado, se você pedir para que ele te enche de energia para você poder vencer os obstáculos, e ele estará contigo, você só tem que fazer a sua parte, não tem nenhum tipo de barreira que você não possa vencer. É só você pedir. Ou você não acredita? Acredita ou não acredita? Reflita a respeito disso. Então, primeiramente, você precisa ter esse tipo de consciência. A partir do momento que você tem essa consciência, dê o seu máximo. Sabe o que acontece muito com relação à questão do dinheiro e da prosperidade e do crescimento? Porque as pessoas sabem, algumas, algumas no seu subconsciente, sabem que fazer o máximo é aceitar o Criador. É uma ficha dura de cair. Porque tem gente que não aceita o Criador. Inconscientemente, subconscientemente, o seu subconsciente não aceita o Criador. Porque sabe que fazer o máximo é estar mais próximo com o Divino. Porque você está fazendo exatamente a missão que o Divino te deu. Lembra? Seus pensamentos não são os meus pensamentos. Jesus falou, buscai primeiro o Reino dos Céus. O que é o Reino dos Céus? Qual foi o maior mandamento que ele ensinou? Um dos maiores mandamentos que é ensinar, que é o amor ao próximo. E como você faz, como você pratica o amor ao próximo, se você não resolver várias questões, como é que você vai dar algo que você não tem? Você só resolve isso quando você der o seu máximo. Vai elevar a sua consciência. Elevar o seu poder. Ter uma vida de plenitude, de felicidade. Então, está faltando muita gente aceitar o Criador, aceitar o Divino. Tem muita gente que tem questões, até mesmo questões infantis. De repente, não são nem questões suas. São questões trazidas por outras pessoas. Por que Deus permite a fome na África? Por que Deus permite aquela violência? Por que Deus permite aquilo? Tudo transferência. Não tem nada a ver com Deus. Imagina se Deus fosse um controlador e a gente ia se transformar em um robô. Tipo, não, furacão, para ali porque está vindo um... Não, não é assim que funciona, cara. A maior dádiva, eu sou muito grato por Deus ter feito assim, é o livre-arbítrio. Quem faz essas maldades é o ser humano, não tem nada a ver com Deus. Ah, Thiago, isso quer dizer que a gente não pode fazer nada? Sim, devemos. É a nossa missão e não de Deus. É da gente, de fazer tipo de trabalho como esse aqui, para poder ensinar o amor, para poder fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. É para isso que a gente faz esse tipo de trabalho. Espero ter ajudado. Gratidão.